Eu? Eu só ouço a Massa FM. Massa FM, quatro horas. Às sete da noite, na Massa FM, tem opinião, polêmica, bate-boca e muitas risadas. Tamo junto, Massa FM, o programa da galera. Você se diverte pra caramba e ainda pode faturar mil reais toda semana. Aqui é a Maria de Fátima, então eu tô aqui na Massa, ganhei milzão no programa Tamo Junto. Uhul, é nóis! De segunda a sexta, às sete da noite, Tamo Jogo. Massa, a minha rádio é Massa, Massa FM. A minha rádio é Massa.